Falou pessoal, estamos juntos aqui novamente, hoje estamos aqui com esse ônibus, que é um ônibus que o meu amigo Edson Arne fez nessa homenagem ao nosso canal Carlon Costa, a todos os amigos aqui que frequentam aqui o nosso canal aqui e a todos que assistem aqui os nossos vídeos aí, Feliz Natal, boas festas, Edson Arne fez esse ônibus bacana pra mim aqui. E vamos sair daqui e vamos até ali na Aparecida do Norte, estamos de Taubaté, antes de tudo sair daqui estamos escutando Simone, porque Simone é a tradição, todas as casas curtem Simone no final do ano, então é isso aí. E eu quero já falar da minha amiga Virginia Lully, está aqui, Mundo Encantado 3, ela é a filhada do Beto Carreiro, o saudoso Beto Carreiro, está aqui, Mundo Encantado 3, logo logo está saindo o outro CD dela, viu? Bacana demais, bacana demais aqui, ela está aqui, o Beto Carreiro está em cima do cavalo aqui, o saudoso Beto Carreiro, ela canta músicas, é... Música também da Paula Fernandes, sertanejo, né? E ela canta muita música do herói, né? Que é o Beto Carreiro, o saudoso Beto Carreiro, que é o herói brasileiro, né? Ainda é, né? Que não tem o outro, né? Temos aqui, Edone e Natan, também, é da TV Itajubá, também, e músicas sertanejo de raiz, sertanejos universitários, música boa, moda boa, igual a Virginia aí, Feliz Natal, Feliz Ano Novo pra todos vocês aí, viu? E a família toda do Itajubá, junto com a Virginia, a Virginia tem todos esses amigos lá no Trapinhas Tube, que é o canal dela, e temos também lá no Trapinhas Tube, e aqui também no nosso canal, Busse Carreta, do Luiz Cigano e Reizinho, está aqui, ó, isso aí, muito obrigado, fez um vídeo pra mim agradecendo a carreta e o ônibus que eu fiz com ele, tá aí, Eric Costa e Dinho também, aqui da Baixada Santista, aqui, ó, de São Paulo, aqui de Santos, aqui, bacão ali, música de raiz ótima, muito boa, então, todos estão no Trapinhas Tube, e vamos saindo daqui já, vamos ligar esse lindo ônibus aqui, que o nosso amigo Edson Ernie, profissional mesmo, fez aí essa esqui, muito bacana aí, Carlão Costa aí, junto com o nosso grupo terceiro turno, né, que estamos sempre juntos aí, lá no, a empresa virtual, né, muito obrigado Edson Ernie, e espero que todos os amigos curtam aí, né, aqui, então, vamos ligar o bicho, vamos aqui dentro, vamos mostrar pra vocês, que o ônibus aqui é meio chique, né, e quando você abre aqui, esse ônibus eu tenho ele, só não tô fazendo muitas, muitos, muitos vídeos com ele, por causa que deu problema no meu ônibus, quando eu faço a esqui, deu problema, eu nem o, o cara que me vendeu, não sabe arrumar, vamos lá, ligar o bicho, vem as portas, isso aí, vamos saindo, o importante é mostrar aqui, o bicho, o trabalho do meu amigo Edson Ernie, opa, esqueci de mais um, mais um, 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 um comando aqui, pessoal, vamos dar mais um comandinho aqui, enquanto isso, eu vou colocar novamente a música da, da, da Simone, mais um comandinho aqui, que eu tenho aqui, aqui no nosso, nosso volante, né, eu esqueci, então, mas é rápido, tá aqui, já paramos no meio da rua, aí mesmo, enquanto isso, nós vamos curtindo, então, é isso aí, pessoal, quero agradecer a todos vocês, aí, mais um ano, né, mais um ano, que nós estamos junto, aí, com todos esses vídeos, aí, temos mais de mil e trezentos vídeos, passando motoqueiro, aí, né, moto, moto, barulho alto, né, então, é isso aí, pessoal, vamos, saindo aqui, saindo aqui de Taubaté, terra do meu amigo Jan, também, Jan de, tá, do canal 3Games, tamo aqui no mapa RBR, tamo, vamos ali, pra Parecida do Norte, isso aí, nada mais justo do que nós, e visitar nossa, querida, mãezinha, né, a protetora de todos nós, Nossa Senhora Aparecida, né, é isso aí, pessoal, desejo a todos, aí, um ao 3Games, aí, nossos amigos, aí, do 3Games, aqui, de Taubaté, e agradecendo a todos vocês, aí, espero que vocês tenham um ótimo, um ótimo fim de ano, aí, um Natal bacana, né, sei que tá, a situação tá meio apertada pra todos, muito desempregado, muita crise aí, né, então, eu espero que vocês tenham paciência, vocês que estão aí, né, nessa situação aí, todo, todo brasileiro está, tá, vamos, tendo saúde e paz na família, alguma coisinha lá, dinheiro a gente resolve, né, não tem o peru, compra o franguinho, né, o que tiver na mesa, será bem-vindo, né, só em pensar que, olhando pra trás, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né, tem muita gente aí, sofrendo aí, sofrendo aí, sem nem um pouco pra comer, né, e também, dia de Natal, não é, não é pra esbanjar, né, é, o nascimento, não tem que comemorar o nascimento de Jesus com muita, muita simplicidade, muita humildade, né, que eu acho, né, sem esbanjação, né, e se conformar com aquilo que a gente tem, né, não aquilo que a gente queria ter, não se divide, porque nós estamos numa situação de crise muito, muito grande, é uma mensagem que eu tô falando, os amigos, né, com esse ônibus aqui, né, nosso canal é muito simples, um canal muito, ajudamos esse pessoal que tá começando agora, tá sempre na, estamos na trilha aí do seu sucesso aí na sua vida aí, os cantores que estão começando agora, as bandas, né, de forró, de todos aí que me procuram, então eu, eu sei que a vida é difícil, o sonho deles é ter um ônibus desse, tudo, então, mas é isso, o sonhar, sonhar é muito bom, mas tem que correr atrás também, né, e aqui nós proporcionamos aqui nos 10, 12 minutos o sonho dele, dessas pessoas, né, e essa homenagem aqui do canal Carnão Costa, como todo Natal, né, que a gente sempre põe alguma coisinha aqui, e o grupo terceiro turno também tá junto com a gente aí, eu espero que vocês tenham muita, um final de ano muito bom aí, muito tranquilo, muita, muita paz aí na sua família, porque vocês estando em família, adianta ter dinheiro e ter aquela brigalhada, né, aquele clima pesado, tá na sua casa, tendo aquela, o básico, né, o simples lá, né, e tendo paz lá dentro da sua residência, ou na casa de algum parente seu, da sua mãe, do seu filho, sei lá, e sua tia, e isso é, isso é importante, né, porque não adianta o cara ter aquela ostentação e estar num lugar cheio de riqueza e ter naquele clima pesado, né, então é só isso que eu, estamos chegando aqui na Aparecida do Norte, a nossa querida Aparecida do Norte, nossa segunda mãezinha, né, que é aquela primeira mãezinha, aquela que nos gerou, né, e a Nossa Senhora Aparecida aqui, está sempre nos protegendo aqui nesse Brasil, que é tão sofrido, né, tão judiado esse povo, né, pelos políticos, pelas autoridades que deveriam cuidar do povo, né, então é isso aí, pessoal, é isso aí, guarda, todo dia nós estamos aqui, né, com esses ônibus de cantores, hoje nós estamos aqui com o ônibus do canal Carlão Costa, que nosso amigo, volta a dizer, o Edson Merni, quero dar um abraço para todos os amigos do Facebook, o pessoal lá do grupo mesmo, aqui, do terceiro turno, e também do nosso canal, todos os amigos inscritos, todos que frequentam lá, que não são inscritos, já temos uns 14 mil inscritos, e temos mais de, chegando a 4 milhões de pessoas que passam lá para dar uma olhadinha, então eu quero agradecer a todos vocês aí, quero que tenham uma ótima, ótimas festas aí, viu, se Deus quiser, se não tiver o que a gente está querendo hoje, esse final de ano, quem sabe o ano que vem, né, vamos ter alguns sonhos da gente realizado, né, hoje, é que nem diz a música lá, né, o que tem para hoje é isso, né, tem que segurar hoje, né, o que tem para hoje é só isso mesmo, então é isso aí, estamos chegando na parecida do norte, a padroeira do Brasil, com esse ônibus aqui bacana, e vamos colocar a música da Simone mais um pedacinho aqui, é um vídeo bem, bem, bem curtinho para vocês aqui no nosso canal, bem curtinho mesmo para deixar esse, essa, esse recado, né, esse, esse, bem homenagem, né, essa, esse, sei lá, eu nem sei o que falar, aqui, deixa a gente até emocionado, né, então é isso aí, vamos dar uma câmera zero aqui na parecida do norte, na câmera zero aqui, e vamos subir aqui, ó, que eu quero fazer aqui um, aqui, aqui está a basílica, nós estamos nesse mapa, que é o mapa RBR, bacana, né, é um mapa muito bom, nosso ônibus está lá embaixo, vamos lá, devagarzinho para não ficar tonto, então, pessoal, e nós vamos, nessa, é uma homenagem, né, um, sei lá, fugiu a palavra, viu, pessoal, então é, é isso que eu queria dizer para vocês, viu, estamos aqui, e, vamos terminar a música aí, então, era um recadinho que eu queria dar para vocês aí, um recadinho aí, Natal é isso, pessoal, tendo paz aí na sua residência aí, com a sua, sua família aí, onde você estiver, pode ser o lugar mais simples que for, pode ter nada lá na mesa, lá, mas tendo uma paz lá, tendo o básico, né, passar a se fazer as suas necessidades, tá bom, ano que vem, talvez, será melhor, né, sei lá, pode ser sim, né, vamos ter esperança, o que resta para a gente é, é tentar, né, sobreviver nessa, nessa crise, né, não só eu, todos vocês aí, todas as suas famílias aí, eu sei que tem alguém que está desempregado, é, também está numa situação mais, né, é difícil, perder o emprego, o homem sem trabalho, ele fica doido, né, ele fica perdido, né, sem família, né, sem trabalho, né, então, é, é isso que eu queria dizer a vocês, é, essa, esse, pequeno, homenagem, né, sei lá, nosso canal aqui, deixando, deixando para você essa, esse Feliz Natal aí, eu tinha tanta coisa para falar e esqueci tudo, pessoal, adianta, aqui, aqui, aqui na Aparecida do Norte, quem já foi na Aparecida, sabe como é que é, né, é, você vê essa, essa imagem, se lembra, da realidade mesmo, né, não no virtual, aqui, né, pessoal, então, quero agradecer a todos aí, fiquem todos com Deus aí, e continue no canal aí, vamos curtindo aí, e é isso aí, não tinha muita coisa para falar, mas não consegui falar nada, abraço para todos vocês da família, da Virgínia, a todos os tradutores que mandaram para mim os vídeos aí, quer dizer, os CDs para me mostrar, todo mundo que vai lá no canal e faz os comentários, e todos os amigos lá da terceiro turno lá, que estão sempre dando essa força para mim também, e estão sempre ajudando, é, todos, eu não vou falar o nome de um, porque é todos, né, eu falei o nome do, falei aqui o nome do, 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 do Edson, porque ele deu a força, fez o ônibus aqui, mas tem o Jorge, tem muita gente, então, quero agradecer a vocês aí, até a próxima, pessoal, valeu, até a próxima, boas festas.